ser número 03 com jogos do mês que a gente tá pretendendo fazer todo mês com os jogos tanto do da game with gold como jogos da do game space que vão ser os jogos que vão estar entrando esse programa vai ser mais longo do que os futuros óbvio né porque o gamepad está com a lista inicial de mais de 100 jogos ah eu tô hoje aqui com meus parceiros e a galera tudo bom vingador barambis eu mesmo opa beleza bom dia e nós temos um par um participante aqui um convidado que tá com a gente que é o mocinho e aí beleza mas assim para quem não sabe tava com a gente lá na na game e o game cup lá no rio teve lá com a gente para se pôr um pouco lá tá saiu algumas fotos tava no facebook e tal fez um vídeo para aniversário do do arnaldo que ele prometeu um presente para o arnaldo acho que até hoje ele não deu mas tudo bem bom vamos começar então eu vivo no levo para quando puder beleza é é eu costumo dizer que eu gosto é que eu devo nego pago se eu puder mas deixa eu falar só tá um ecozinho aí em algum lugar eu ainda não percebi de onde está vindo alguém aí baixa só um pouquinho os seus volumes que é para tirar o eco e eu nem tô no meu volume do headset em também não não ainda tô escutando um retorno e falou e não melhorou bom olha quem tá lá tá mateus ali ó fala mateus fica aí com a gente que a gente vai falar dos jogos do mês e vai ser legal dá uma dá umas opiniões aí é bom tá tá com a coitada com a coitada com o delay grande de alguém tá chutando no mixer talvez eu não sei não cara tá dando eco tá dando eco e logo que eu é um é com mais espada né aquele começa logo depois não tá bom vamos lá nós temos os jogos do mês que o mês começa daqui algumas horas né porque quer dizer já deve estar liberado daqui a pouco já tá liberando a gente tá gravando quinta-feira às 21h55 o primeiro jogo que vamos tratar do Xbox One primeiro vamos tratar 360 que vai mais rápido é bem tão fio 3 bora beijão fala aí e parece esse jogo eu joguei faz tempo mas é a única ótima e ótima branca que eu tenho dele assim que a campanha dele é melhor que a do quatro também achei eu não sou eu não sou o cara do multiplayer entendeu então não vou falar para você é melhor multiplayer do 3 melhor player do 4 isso aí para mim é indiferente mas de campanha eu tenho eu não lembro a campanha do 3 tá faz muito tempo mesmo mas eu lembro que quando eu joguei a do 4 eu finalizando 4 eu pensei putado 3 é melhor e fiquei com essa com essa mentalidade na casa eu vou dizer para você que quando eu joguei o 4 quando eu joguei o 4 eu peguei logo no início do jogo quando eu tentei jogar quando eu joguei na verdade 4 anti-misse 4 anti-tanque não tem que ele não explodiu entendeu e eles acertaram aí eu falei não chega chega porque um jogo de guerra um jogo de guerra onde um tanque anti-misse anti-tanque não explode o tanque mano não 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 tem veracidade né uma coisa tá errada né não rola aí eu parei desculpa 3 eu nunca joguei cara eu joguei eu joguei o 4 eu achei legal cara gostei bastante é porque o 4 joguei ele totalmente louco por gays né que foi a rodagem do do daquele cara que fez uma o matias lá do 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 capa de elite e o daquele é famoso lá que não confundir com o tom hanks quando ele quando apareceu na tv mas é dan estuba esse mesmo é um três eu não sei opinar mas se o o branco está falando que a campanha é maior que é do 4 vou dar um experimentado vou dar a minha opinião do multiplayer que eu sou eu joguei mais de 200 de cada um é o 4 é melhor mas durante foi um salto muito muito bem do bad company 2 por 3 foi foi o que acho que fez o levante do battlefield mas o 4 é é é isso é uma verdade é isso é uma verdade bom o múltiplo do quadro o múltiplo do com a galera é hoje né joga também quatro quatro até hoje a galera esses dias teve uma foto e botou de 50 mil pessoas estavam lá jogando 3 o que não é o número de tendo né com certeza não bom ou falando em número de do multiplayer só tem uma vez que fale fale alguém se lembra daquele lá o breakers que saiu exclusivo para o playstation 4 do nosso querido clipe vizinho não lembra no lançamento com gigantic né que é o indie da microsoft né do preview ele criticou até o overwatch disse que é uma leva de jogos que não tem nada tudo é criativo tudo é copiado engraçado que o jogo dele é uma é praticamente uma cópia do overwatch é até meio único 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 ele falar isso durante a apresentação de um jogo que é cópia de outro e o nosso querido é o cotado a 1400 pessoas online o eu tô falando um milhão uma mil pessoas e quatrocentas no online e aí jogaram puxou na última semana trezentos e cinenta foi o último pico trezentos e cinquenta cara trezentos e cinquenta pessoas trezentos e cinquenta pessoas cê imagina trezentos e cinquenta pessoas todo mundo jogando um jogo cara fecha os servidores fecha os servidores eu tava pensando eu tava pensando aquele evolve também foi um foi drástico foi uma draga da ok o battleborn também foi uma draga do box só que nenhum deles cara teve foi um jeito mas acho que eles erraram e cobrar pelo jogo assim entendeu o overwatch deu certo que a blizzard qualquer jogo da blizzard todo pode jogar ah mas o já do battleborn e do evolve tipo assim mesmo tendo um nome antigo da mega drive da cega é muito difícil alguém pagar r$20 no battleborn eu pago do jogo tem uma coisa também o overwatch cara os personagens são muito carismáticos assim sim assim ele te atrai os personagens os personagens do wallbreakers são muito genéricos cara sim então é que eu te falo cara por exemplo o battleborn mesmo na verdade ele tem uns personagens legais eu joguei a beta de é é foi a beta que eu joguei ele tem uns personagens legais a fluidez de a rua os boss são são bons são bem trabalhados tipo destiny sabe você vai enfrentando hordas e hordas de repente cai no meio do mapa assim um puta de um boss muito bom cara o problema foi ele lançou o que uma semana antes ou uma semana depois de overwatch cara é ninguém faz isso né pesou velho eu acho que pesou entre dar 200 conto entre dar 200 conto num jogo da gear box ou 200 conto num jogo da blizzard meu já ta se pedido né é a mesma coisa o cabo soft lançar estamos falando da Ubisoft é a Ubisoft lançar um atdos uma semana depois de GTA 5 é se chance meu querido é bom só pra gente manter o papo manter o papo na lista manter o papo mais rápido deixa eu só fazer um comentário aqui é deu uma viajada né tudo bem é é o Matheus o Matheus tá lá no no chat do do Mixer ele tá falando que ele gosta bastante do Battlefield 3 mas ele prefere o multiplayer do 4 bom o outro jogo que começa no mês pelo Xbox One Forza Motorsport 5 jogo de lançamento do console um jogo de corrida que nós temos o piloto pra falar fala piloto eu acho que é quatrocentas e não eu dei uns dez dias de jogo é deve ter umas quatrocentas horas aí esse jogo aí esse jogo ruim aí é oi desculpa te ter um é manda aí a saudade do meu moleque vou voltar daqui a pouco tá vai lá vai lá vai lá vai lá vou entrar na hub do jogo pra mim poder confirmar o horário de Forza Motorsport que tem aqui cara Forza ele veio meio que quebrado no nome do jogo foi um foi um jogo que né faltando faltava 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 carro faltava mas era um jogo que brilhava por causa do negócio de praga nunca tinha ninguém tinha jogado ainda em em jogo de corrida nenhum e tal mas mas é um jogo que ele foi sendo construído com o tempo e como eu não peguei o Xbox One no lançamento eu peguei ele acho que uns quatro meses depois eu já peguei o Forza assim bem adiantado praticamente na sua última DLC ele veio com algumas gratuitas pra quem era vivo e tudo mais veio uns packs que adicionava conquistas adicionava conquistas adicionava carros gra foram construindo o jogo com o tempo essa é a verdade mas eu peguei ele já tava no último pack já então eu tenho um jogo bem completo diz quem pegou pegou o jogo bem cru faltava muita coisa mesmo mas hoje quem vai receber ele no game de gold já vai vim completasso e cara não deve em nada ao 6 não deve em nada ao 4 é cara é um excelente jogo pra quem gosta de mesmo quem gosta de simulador de console vai ter ali um ótimo jogo mesmo quem gosta de uma corrida mais pura mais arcade tem também inúmeros facilitadores inúmeros assistentes que a pessoa pode alterar e deixar o jogo mais leve mais fácil mais acessível assim dizer cara é um jogo é um gaço Forza você é especialista o dravatar é da série Forza ou isso já vem de outro jogo de carro? não foi da série Forza no lançamento do Forza 5 isso inclusive foi um negócio implantado no fim eu vi uma notícia eu vi uma notícia em algum lugar que eu vi com o sargento de um rapaz que perdeu um amigo e fica correndo Forza pra post foi um post foi um post mas não foi mais é é quando é quando você baixa o tempo de alguém e aí ele coloca aquele plasma pra você correr junto é eu vi essa matéria daí o rapaz simula que tá jogando com o amigo dele mas eu vi uma notícia mais sensacional os movimentos são sempre o mesmo porque é um ser é um ser e eu vi é um ser daquele tempo que o que o filho dele que o amigo ele fez o amigo anterior que era do pai e do filho né exatamente essa história é sensacional cara sensacional sensacional inclusive já peguei o Forza depois eu acho que de jogar o 6 né porque eu peguei o console dois anos depois quase mas já peguei ele completo né peguei ele numa promoção acho que ele já era o game do jogo do ano game of the year e cara é um jogaço eu senti um pouco assim de diferença do de um para o outro dos cinco processos eu achei o 5 mais difícil a curva dele de pilotagem eu senti ela mais dura não era assim tão fácil como é assim embora eu jogue no nível de dificuldade mais fácil porque eu não sou nenhum brambila tá é bom dizer isso vocês vão entender é vocês vão entender isso amanhã eu não vou entender porque você não vão ver embora eu vou anunciar lá no facebook brambos amanhã tá fazendo um 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 mixer né vai tá fazendo um é o seu especial uma live aí com o pessoal da sony e os que games né o amigo Spencer 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 ele vai dar um é um espaço né jogar o wr6 wrc6 que é do pessoal ali da sony music para poder já fazer um né um aquecimento aí para o lançamento wrc7 que também vai ter lives também vai ser ali é divulgado pelo pessoal da sony music e vai aí fazer esse esse merchanzinho básico eles sabem que eu sou viciado né é e como vai lá no cara certo né ele sabe que eu vou jogar ver vou jogar muito muito vou jogar pelo dedo sangrar é você joga e fala para a gente quando você começa a jogar que a gente vai divulgar tá bom então vamos mais ou menos é a galera que tá escutando isso no podcast só já perdeu mas vai tá gravado né e aí no nosso no YouTube vai tá lá para galera ver bom e aí vem hidro thunder hurricane no xbox no meio do mês né cara um jogo de lancha sim eu quero jogar esse jogo e aí eu não sabe quem gosta de hidro thunder mas gosta assim mesmo de defender mesmo o jogo tá muito de hidro thunder sim sim o nosso amigo arnaldo de caiu o conquistador da live aí hum hum ele ele gosta muito de hidro thunder eu já joguei os joguinhos de lancha assim de corrida eu acho legalzinho tal aquela dinâmica da curva da lancha né que é uma dinâmica diferente do carro né você tem que fazer ó meio que meio que vira o leme para o contrário para você conseguir fazer uma curva rápido desacelera uma coisa doida não sei explicar exatamente qual qual é o esquema mas é uma dinâmica diferente do carro e é legal eu acho bacana vamos ver de repente eu carrego e ponho não sei tem que ver aí como é que vai estar e vai sair para o e para o xbox uma no meio do mês o acho em frio achei fria ótima né o oxen free que é um jogo esse jogo fala você jogou você eu não joguei eu quero muito jogar assim que é meu posto eu mas eu falo tudo muito o enredo dele é muito bom é nível e sai então é um jogo de caminhada né é aquele jogo de caminhada tu vai andando logo ele tem diz que tem uns pãozinho também e tal para dar uma quebrada no ritmo e tal mas diz que o brilho dele mesmo tá na conversação ali nos diálogos até é tem uma conquista lá que parece você não pode falar nada durante o jogo todo porque você tem essa opção de não responder nada todos os diálogos você tem a opção de não responder nada aí tem um lance lá que um personagem morre que evitar mediante conversa ele morra então assim para fazer mil g é fácil para fazer só que necessita de vários gameplays mas é um game play são dois né são dois é é um game curto na verdade e ele ele mesmo sendo curto você consegue várias ramificações da história então muita gente fala mesmo que a base do oxen free é a sua história ali como ele conta tudo que acontece ali porque é meio meio místico meio cabalístico que acontece ali naquela naquela caverna luta se o que é mas eu tenho muito interesse só que sem free também é só pelos não só pelos mil pontos pelo mesmo motivo do moacir é esse é um jogo eu não tava lembrando dele mas aí quando eu vi um trailer dele que eu vi que aquele dá o pessoal que fica numa ilha e depois descobre a a a caverna né e aí consegue se livrar eu acabei de descobrir que eu botei aqui o o indústice para jogar e não botei inteligência artificial que significa que eu tô tomando uma peia o que não seria normal que você reparar é a tua pano de graça mas tem que deixar ele apanhar deixa ele apanhar apanha aí porque pra botar inteligência artificial bom galera vocês sabem que a gente é um é um um blog multiplataforma mas a gente não tem jogador no nosso blog hoje de ps4 e pra falar da lista do ps4 é meio ridículo porque só a gente só vai poder falar no caso eu posso falar dos casos 13 nenhum dos outros jogos eu tenho uma opinião a dar eu sei que o infamos é muito querido pela galera do do playstation mas dos outros eu não faço a menor ideia sinceramente então a gente vai deixar só essa esse adendo tá porque a gente não vai se estender para não ficar meio ridículo vou falar de um jogo só porque ele é multiplataforma não vou falar dos outros então melhor não não cair na armadilha de ser imparcial falar mal de uma coisa que a gente não conhece beleza então de três é um jogaço por esse eu posso não não tenho jogado muito mas ele tem uma liberdade tão grande e porra não é um jogo tipo assim eu falo vou vou entrar naquela base ali vou meter bato no mundo vou lançar isso eu vou montar uma vai sair voando tu pode então é porra é o jogo que a sua liberdade criativa é que toma conta então jogos assim geralmente são muito divertidos é o just caso é um jogo muito legal e ele tem um ele tem um que de continuação muito bom porque mesmo depois que você quando acaba o jogo que o jogo não tem mais nada para você fazer e olha que ele tem coisa para caramba para fazer você pode simplesmente marcar no teu mapa um local mandar ele ser redominado né que na verdade é não é esse o termo que eles usam e você faz uma viagem rápida para lá e ele já está de volta ao domínio do governo maligno lá que você ajudou a derrubar no jogo aí você tem que refazer a missão da missão né que as missões são basicamente liberar cidades é muito legal que ele tá na minha máquina até hoje vira e mexe ainda dou uma brincada com ele nas madrugada lá naquela hora que eu já cansei de jogar o que eu tô jogando e vou só dar uma relaxada e põe uma fase entre uma cidade faça alguma coisa e saiu fora mas os outros jogos infelizmente do ps4 a gente vai ficar devendo vamos partir para a lista dos 105 a gente tava conversando mais cedo o brambis não tava atualizando o console a gente vai se manter muito no vale a pena não vale a pena porque são cento mais de cem jogos na lista do gamepads então se a gente for começar a falar de todos os jogos vai até as três horas da manhã né e não é essa nossa ideia bom vamos lá eu vou falar aqui dos dos dois dos dois dos três primeiros vai falar aqui dá para falar de três em três do i derby do a king não achei a king não for keflin's e a world of keflin's alguma opinião aí porque eu desconheço os três e aí dá para mim e mil e mil e mil e mil e tem que ter twitter tem que ter twitter tem que ter twitter uma conta no twitter né é um joguinho é um joguinho vamos dizer assim é uns mais bróis oito bits mas só o local né 14 player local não posso lá eu e você entendeu para jogar muito muito gráfico é muito pequeno e tudo mais é pixel pixelado pela capa né isso e tem conquista que você tem que fazer no twitter tem que ter um twitter e fazer um twitter com o código do jogo para ganhar essa conquista entendeu é uma coisa diferente né nova né tá beleza vale ou não vale eu não deu noite gol vamos manter para alguns jogos é vamos manter nesse nesse esquema vale não vale porque senão vai os jogos dos keflin's tanto o reino eo mundo dos keflin's o cristava aqui mais sei lá trocando fralda e tava dizendo que eram jogos infantilzões é você o seu avatar 360 foi no primeiro ano do do da live vale não é o vale para mim não vale não é porque aqui a gente tem que falar o a ideia do vale não vale assim é vale você assinar o mês e jogar aquele jogo entendeu não não vai focar naquele jogo porque você tem 30 dias para jogar vários jogos então você tem que fazer uma seleção daqueles melhores ali né que é essa nossa ideia aqui para galera tésimo jogo você vai jogar é aí nós temos a sequência de três banjos né a gente tem bem de casu e é nudes em bolas bens de casu e mesmo e bem de tui e só noite em bolso seu novo é muito bom não tomar uma hora eu acho e os outros dois são do 64 são todos são muito bom todos muito interessante marcar a época aí para a galera a galera que o jogo de plataforma são jogos legais brambi joga conquistas bastante difícil não joguei cara nenhum dos anjos nem nada do 64 cara conheço completamente mas não desconheço eu sei que é que é mas falar que eu joguei é mentira não não joguei também não lembra muito super mario a 4 ou não é meu tipo de jogo não tem nem perto não chego nem perto desculpa aí galera mas é verdade eu não tenho muita muita paciência de loide o que se quer fazer aí eu não tenho eu não tenho essa vontade de jogar jogo de plataforma com aquelas coisas que são necessárias da polim perfeito lá na parede por lá na parede e eu tenho uma hora que você tem uma gastura bom lembra do donkin kong daquela tela do que mostrava-se em 100 por cento de 80 por cento de sete tabelas eu tenho um jogo mais diferente e essa música de tô fora tô fora tô fora vamos vamos em frente Bard's Gold jogo para X1 Bard's Gold eu fiz mil pontos é um jogo muito divertido é plataforma ele é muito baratinho é 10 reais ele estaria na lista aí mas vale né vale? vale jogar? vale pegar e jogar rapidinho é rápido? vale divertido pelo menos é rápido também? não é rápido não é rápido não 10 horas 10, 8 horas se for muito 6 a 8 horas é então para quem tiver já com o tempo sobrando aí tá aí mas ele é legal é uma plataforma você pega itens é de uma pessoa que foi foi dada embora da que faz o Castelvani antigo mas não tenta levar para o Castelvani não ele só pegou a ideia de várias armas do Castelvani tá vamos acelerar porque ainda tem muito jogo a gente ainda tá na letra B e aí a gente tem três jogos em sequência aqui Bioshock, Bioshock 2 e Bioshock Infinite ah bicho Bioshock acho que nem precisa explicar né cara pula porque Bioshock sozinho já merece um podcast pode pular não precisa dizer que Bioshock vale a pena né não eu posso resumir eu posso resumir assim toda toda a história de Bioshock não não pode porque tu vai acabar dando spoiler 40 40 40 pode pode foda é isso aí para rachar o crânio cara eu só vou falar uma frase só que eu não consigo ter isso no... eu vou tentar dar uma chance para você eu joguei o 2 joga 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 os jogos cara você precisa jogar o primeiro nossa senhora para entender o c... eu estou totalmente falando do Bioshock e eu até me arrepio cara Bioshock Infinite ó para quem tá ouvindo aí o podcast ou tá aí mix eu vou fazer só uma frase do jogo essa hein não vou falar qual jogo que é é você tem medo de Deus não mas eu tenho medo de você pronto próximo jogo próximo jogo Blood Bowl 2 na verdade jogo de futebol americano é um futebol americano é um futebol americano de elf o orc e etc é um futebol americano não é não é é um futebol americano de figuras estranhas e achei que era Blood Board é óbvio isso deve ser divertido isso deve ser divertido vai é tipo um futebol de mini crack né na sequencia nós temos Borderlands esse o Brahms curte pô pô dá um coração cara Borderlands eu dei no meu coração cara puxou muito joga até a gente cara pô Borderlands eu já zerei faz tempo e eu continuo jogando meu save lá cara eternamente é um jogo eterno cara isso é um jogo eu quero dar risada jogar descompromissado Borderlands é o jogo que tá na minha lista da infame é quem sabe uma hora eu paro pra jogar tem que fazer né uma hora eu vou ter que jogar o Borderlands cara eu tava até falando com a minha namorada o Borderlands é a única franquia até hoje de toda a minha vida que eu joguei videogame é a única franquia que eu jogo 3 paro vou jogar o 1 depois eu vou jogar o 2 depois eu vou pro 1 depois eu vou pro 3 tô nem aí com sequencia sabe tô nem aí é um excelente jogo cara excelente jogo todos eles o 1 o Borderlands o 2 e o The Cycle todos eles são excelentes e aí nós temos na sequencia o jogo para 360 também tá é o Braid Braid esse jogão esse jogão esse eu não faço ideia me disseram que é difícil pra cacete eu pulei fora ele é muito ele é muito difícil mas aqui ele é um banho né você vai jogando de Pozo ele ganhou prêmios aí uma época uma época atrás ele primeiro saiu no 2 stage no Xbox jogão vale muito a pena pra Pozo pra quem curte né é pra quem curte bom muito antigo na sequencia nós temos um jogo para Xbox One Brothers A Tale of Two Sons cara eu joguei esse jogo esse jogo é muito legal eu não fiz todas as conquistas tem umas conquistas ali que eu deixei perdi na verdade as conquistas desse jogo são como um jogo de quase um jogo de plataforma você tem que sair um pouco dos caminhos pra fazer mas nada demais quem quiser jogar curte uma história muito bonita vale a história esse jogo vale mesmo pela história do jogo não é um jogo longo e se você joga e vai se emocionar com certeza e aí meu G é fácil é 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 eu lembro o pessoal fugindo da primeira ideia tá que lembrar que no joystick o lado esquerdo você é legal a ideia né e na sequência 360 na ordem alfabética né para vocês entenderem porque eu tô falando sequência vai sair o vai estar também o capcom arcade cabinet que é um jogo de arcade da capcom né é pelo visto é a fliperama é quem curte fliperama tem um bom jogo fazer bastante ponto né score é dá para dar uma levantada fechar é difícil é tem ali que a história vai ser tenso é tem tem ali que se ele vai pelos joguinhos para quem quem é estratégia é um jogo não é um casta ou defense né vamos chamar assim que é um jogador visual é uma visão lateral você basicamente ou defende ou ataca o castelo fazendo ataques em parábolas né em ataques à distância sempre é se chama um herói dá umas porrada ali no meio da do campo de batalha é interessante eu joguei gostei e é é meio cansativo se você quiser fazer conquista porque tem umas conquistas nele são sinistra lá de jogar não sei quantas horas de repente eu não lembro direito as conquista mas dá para fazer alguns pontos tranquilo mas ele deve ter multiplayer jogamos jogar co-op jogar não sei o que depende de você tem várias várias jogadas de vários planes diferentes eu tenho certeza que ele tem um para jogar com um amigo na sequência nós temos como que jumper que eu nunca ouvi falar eu já não joguei 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 antes do do 360 jogão eu tô fora também não conheço não não conheço não tá aí vem d4 que é o dark dreams don't die muito bem falado dreams don't die muito bem falado esse esse foi o único é porque eu já fiz isso outras vezes mas foram jogos fáceis esse foi o único jogo teoricamente não fácil também vou dizer difícil que eu fiz mil g em um em uma sentada só eu liguei ele comecei a jogar despretencioso joguei por jogar eu comprei esse depois ele saiu na games it gold mas eu comprei ele antes jogar ele cara eu lembro que era umas dez e meia onze horas horas e eu parei de jogar ele às três horas da tarde do outro dia quando eu completei fiz eu falei pô agora eu posso desinstalar o jogo é muito bom cara é não é bom é muito bom você se prende a história de uma certa forma cara incrível incrível jogaço eu ainda não joguei ele não tu pretendo jogar ele é eu já tinha ouvido falar e dois anos se ele ganhou como o melhor evento do cara cara ele ganhou como um dos melhores jogos de 2014 ele é exclusivo xbox sim ele dá listinha o moacir o peguei aqui o nome do jogo o nome do jogo lá da prisão foi apresentado na e3 a way out e aí é a way out é um certo é o caminho de saída o caminho para fora o mesmo publisher mesmo desenvolvedor e mesmo equipe e eles souberam só tiveram recursos a mais do do brother e nós vamos acelerar vamos acelerar vamos acelerar vamos lá tá feio senão a gente não chega no final da lista vem na sequência caraca o maluca sai daí é dark voice o cara antigasso jogou também joguei não não conheço bom muito bom depois vem deblob dois me parece um jogo infantil ó se é uma empresa que muito jogo para aí ela já da thq né da terra aqui é que publica né é uma empresa de droga que ele que se ar é aquele que vai pintar os baratos exatamente a um jogo muito bom cara mas chega uma metade da parte lá e aí você vai falar tu tá de equipe foi água e a empresa que era pediado da tv é um jogo bom né ruim não é bom vai bom mas tem muito jogo melhor que ele vai vai tá aí vem dois jogos de zumbi em sequência na nossa lista vem dead island Definitive Edition Dead Rising 3 eu joguei os dois eu acho que tem esse Definitive Edition eu não tenho certeza mas ele vem os dois jogos não é esse para Xbox One ah não 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 é só o primeiro ou é que ele tem ele tem um colégio né ele tem um colégio de os dois essa cara para quem curte jogo de zumbi de montar arma maluca e bater no zumbi os dois valem não é muito a pena porque os dois você faz isso que é é o Dead Rising o Dead Rising é mais pirado o Dead Island segura um pouco mais a o pé no chão mas todos os dois você faz arma com choque é o gelo arma todo é fogo grande é aquela zoeira que você até acredita agora é demais em aquela zoeira que você vai falar não cara fez é por aí é por aí aí na sequência do um jogo em dois em duas versões em sequencial né vamos assim você tem de frente e deficiência de dois eu joguei os dois eu gosto de dizer isso é tower defense é tower defense é muito legalzinho muito gostosinho de jogar não é difícil você consegue jogar de boa ele é um tal defense bem acessível agora fala mesmo que ele é facinho sempre com meia hora você já entendeu o jogo todo todo e eu tomava vergonha cara e jogar é o do 360 é que eu faço 1000g viu é não é não é exatamente o que eu ia falar do 360 eu acho que me faltou muito pouquinho para fazer 1000g porque e o dos dois eu acho que é mais pelo multiplayer que tu tem que jogar umas quatro ou cinco fases de multiplayer para completar os 1000g eu tenho bastante pontuação dos dois gostei bastante de jogar bom aí vem o jogo para o brambi lá gastar aí dort rali esse é um jogo que por si só já peguei o xbox game pesca esse de rali dizem que é difícil difícil o moço se eu já me xingava às vezes eu errava uma curva eu já me xingava porra eu tenho um amigo aqui também é muito fã de jogar tá ele fala mais então bom então você sabe mas eu sou eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa que ele completa é para gastar os 30 dias jogando vocês viram então depois não vai pegar o jogo vai começar a jogar e aí tá dizendo que é ruim mas é difícil é aquele jogo você vai perder muito tempo jogando e aí depois depois vem aquele jogo daquele cara que é parente daquela mulher do do centro e o dá uma terné da deviu deviu uma e crê é o dele vai definir vai ser não vai ser não 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 é isso para mim aqui não tá na lista tá na lista dos no no site da da microsoft a no site a porque aqui o meu depois do dirt rali é o fórmula 1 e a patroa no site na Microsoft não tu não tá na máquina só Xbox eu tô dentro da Xbox One é que eu não posso olhar aqui no Xbox está que tá no site da Microsoft então pode ter galera se tiver eu vou olhar agora para vocês que vocês que estão vendo o vídeo quem está escutando o podcast já não adianta né se tiver diferença tiver alguma coisa eu tô olhando a lista aqui no site da da Microsoft ó ó ó ó tá vendo ali ó aquilo ali é um PC a noite brúquico e tá rolando ali para você então não adianta que tiver aqui é culpa da Microsoft você não sair a culpa não é minha não tá e depois vem também tá aqui nessa lista o eletrônico super joia e eu também não conheço desde uma cara eu tenho ver eu acho que eu joguei o demo dele ao meu aquele do dele direto para o F fui fui roubado fui roubar a letra aí é alguma coisa aqui na lista todos os jogos de aze a letra e roubaram roubaram é bom aí chega a fórmula 1 2015 que eu acho que vale a pena você brincar um pouco para quem curte jogo de corrida é sempre uma boa se você gosta muito de jogo de corrida assim nível Hardcore eu falo para você tira todos os elementos de de auxílio joga o carro com tudo que você puder de dificuldade eu vou dizer uma coisa para você você vai sofrer que vai você vai tocar roda com roda vai quebrar o eixo tu vai ficar fora da corrida mas depois com o tempo você aprende se não você deixa tudo quanto é assistência sai atropelando os adversários todos e vai embora e passa e ganha corrida como você quiser se divertir a diversão é sua não é daquele teu amigo chato que fica que eu não estou te perturbando a diversão é sua e na sequência fable fable 3 esse eu joguei no 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 xbox em 360 muito legal não sei se você jogar você jogaram fable 3 e eu joguei muito bom jogarei de novo com certeza não jogou macia e não vale a pena jogar cara eu acho um joguinho legal só que uma recomendação minha juntem dinheiro durante seu gameplay bastante dinheiro Oi e aí um jogo aqui que eu tenho certeza que eu acho que o Marcio que o Brambila vai querer jogar porque afinal de conta também tem veículo com roda então ele vai querer jogar que é o Farming Simulator e esse também roubaram aqui da minha lista não tem né só eu ia comprar pra você fazer drift fazer drift com com trator ele é 1000g fácil se a gente errar é isso eu vou ter que olhar não sei se eu vou fazer só pelos ver não tem muito jogo nessa lista para 30 dias tem que fazer meio que uma seleção não não tô dizendo que o jogo não é bom ele lembra o o Farming o jogo de fazenda orkut do orkut lembra sei 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 que é só com visual o real né com grafo bacana legal realista e tal bom aí vem aquela puxada guias of war o primeiro o 2, o 3 o Judgment e o Ultimate Edition conselho meu pra quem for jogar que tem o Xbox One você pega o Ultimate Edition, joga o Ultimate Edition que é o primeiro pro Xbox One aí depois você joga o 2 o 3 e o Judgment no na verdade você joga o Judgment antes do 1 seria o correto seria o correto de fazer cronologicamente falando mas aí pode jogar como eles foram lançados joga os 4 valem a pena são jogaços Grid 2 jogo de corrida novamente aí eu não joguei o que? Grid 2 eu só não fiz 1000G porque parece que tinha um negócio que deu bafafado do cacete lá parece que precisava de um carro que só tinha aí eu acho que deu deu meio que uma briga na época ah tá pra poder fazer o G do jogo tinha compra DLC aí não né compra DLC pra pra completar o jogo eu acho zoeira acho maldade isso do do fornecedor do jogo acho isso maldade demais até bom e aí na sequência Guacu Famili Super Turbo Championship Edition rapaz esse é o jogão eu gosto de jogo gosto de um título grande assim perde o fôlego pra falar roubar esse também aqui é do Grid pula do Heilo é 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 até se eu pular alguma coisa aqui também porque não não tiver aí no Xbox ele tá no início é pode ser ele tá no início é é é pode ser uma confusão aí pra não dar problema vai que vai depois vem Heilo 5 Guardians e o Heilo Spartan Salto Heilo 5 eu comecei eu vou dizer o jogo é maneiro mas eu parei porque eu fui jogar outra coisa outra coisa e outra coisa e outra coisa e meu Heilo tá parado lá mas os primeiros momentos da história que eu joguei eu já gostei demais desse jogo mas não completei na lista na lista que você fez se eu fosse começar a jogar eu jogaria o Brother que é rápido e é um jogão eu jogaria o Dead Rising pra curtir e depois eu pegarei o Heilo até o 30 mas aí mas aí tem um cara que gosta de jogo de corrida vai querer jogar o Grid e tem um maluco que vai querer jogar o o Ezek 2 que é um joguinho de pedrinhas que caem vamos chamar assim X e é é jogos que tem pra jogar tem jogo pra gosto nessa lista do do Game Pass e eu acho que isso que é o mais bacana nisso tudo tem o Iron Brigade que eu joguei um pouco desse jogo é um joguinho legal é um joguinho de joguei muito pouco joguei é um joguinho com ação de repente tu sai muda de posição ele é legal coisa tipo uns robôs gigantes eu não me lembro muito bem memória ruim mas é um joguinho legal um joguinho divertido tu consegue jogar legal e aí vem três joguinhos de corrida quer dizer na verdade dois joguinhos de dublê vem Joe Danger Special Edition Joe Danger 2 The Movie bem infantil esse jogo me parece Rider Turbo Joe Rider Turbo eu joguei vamos colocar que ele é algo parecido com o Mario Kart no 360 você joga com o seu avatar eu só não sei uma coisa que já é o segundo jogo que a gente está falando aqui de jogar com o avatar na verdade o terceiro como é que isso vai funcionar com os novos avatares quando eles saírem vocês já pararam para pensar nisso como é que vai ser você pulou do Joe Danger não não eu falei do Joe Danger eu passei direto para o Joe Ride Joe Danger você falou Joe Ride ah tá não eu falei Joe Danger e depois pulei é nó direto dele eu não joguei vocês jogaram Joe Danger não não eu não achei que você tivesse pulado tipo não não tá fica de olho mas não eu falei dele já que eu não joguei não me parece ser o tipo de jogo que eu jogaria não entendeu depois vem Jump Jump um jogo que tem todo caramba de infantil o jogo Xbox One mas eu não caro não desculpa eu não encararia não tem muito cara de infantil esse jogo mas eu tenho evitado a jogar jogos infantis até mesmo porque depois eu fico olhando a história e fico olhando com aquela cara de puxa que aí não tem depois na lista aqui tem Cameo tem um troço escrito ali embaixo do Cameo mas o não dá para me ler elementos do poder elementos do poder dizem que é um ótimo jogo cara eu não joguei da primeira leva de jogos do 360 mas dizem eu não sei se é JRPG mas é algo assim parecido não sei se é JRPG não se for eu já falei mas é nível daquele outro jogo que deu de graça do 360 com RPG na sequência tem Night Squad e Cube cara que Night Squad Night Squad é fácil não fica a dica não mas ó agora eu vou botar asterisco do lado desse parte aí quando ele saiu era um dos jogos mais difíceis de fechar que já deram de graça aí a comunidade foi chorou no fórum lá da empresa a empresa foi botou Easy Mode todo mundo mano deixa eu falar pra você cara eu falar pra você que eu fiz o G nesse jogo antes do Easy Mode não eu também mas tipo deve ter sido eu você e 5 pessoas só agora foram abrir o Easy agora diz que tá mole mole mas lá antes de sair era era um nível de dificuldade alto eu lembro de jogar esse jogo ponte quatro vezes e o cara só errava o salto era impressionante tu chegava na beirinha da ponte pulava e o cara pulava errado aí eu falei ah não chega tá de sacanagem aí tu entrava tinha um milhão de inimigos em volta de você também não tô fora bom um jogo que eu sei quase certeza que o Brambis não vai jogar Layers of Fears pode pode decretar em cartório assinar firme reconhecer firme e tudo mais tá na minha lista aqui tá na minha lista jogo não por nada nem pagando mas vai assistir alguém jogar né não assistir eu assisto se eu jogar de mim eu assisto de rabo de li ainda dor mas eu jogar puta tu pega tua namorada agora põe ela pra jogar Layers of Fear ah perrou aí não tem jeito bom então então joga Lego Batman com ela meu filho que não tem jeito joga o jogo na sequência jogão realmente jogão jogo Lego cara divertidíssimo com altas piadas vale a pena jogar sempre vale a pena jogar um jogo da Lego cara você sempre se diverte é o que eu costumo dizer é diversão garantida na sequência Limbo um jogo que arrebentou não é um jogo difícil tudo é um nível pra mim tudo 10 10 não é um jogo difícil se você quiser fazer 1000G eu só recomendo você ter paciência porque tem que ter uma paciência o 1000G do Limbo é isso cara é só fazer jogar 5 vezes sem morrer pô eu acho que é assim jogar sem morrer 5 vezes na verdade né na moral é só decorar pô aquele último pulo você pode decorar quando quiser é muito tenso tem pulo ali que é muito tenso mano aquele que tem uma de umas caixas e a serra tá rolando lá no final pelo amor de deus aquilo é muito louco não não tem 3 vidas pra última fase você vai gastar olha isso como é que você joga um jogo desse consegue passar como é que você consegue passar com um jogo desse é eu fiz o que eu fazer ali acho que é essa conquista pra ajudar ainda na contagem ela vale 150 g então eu fiz ali 850 e tá lindo eu nem isso porque eu não quando eu não me liguei em conquista quando eu comecei a jogar joguei o jogo todo quando eu fui olhar eu tinha que ter ido pegar os pegar as bolinhas não tinha catado as bolinhas no cenário falei ah não vou voltar pra ficar procurando bolinha não lá que abraço de mão tchau abraço já tinha me estressado pra caramba com os pulos desse jogo bom vamos lá na sequência lumo eu ia comprar não sei qual é não faço ideia cara não é 1000G fácil mas dá pra fazer não é fácil de 0 a 10 a 4 a 5 é na na sequência também nós temos o maximiliano maluco ou pra quem preferir Mad Max é esse é esse jogão grande esse comprei cara esse jogo eu comprei esse é um jogo que eu fiquei naquela assim eu vou comprar não compro esperando sair no Games Games with Gold saiu no Game Pass vamos pegar ele no Game Pass vamos jogar Massive Chalice ou Calice cara eu faço ideia de que que é isso olha as conquistas deles são absurdas difíceis você tem que ter habilidades ex forte pelo menos tempo é é um joguinho de estratégia né estratégia lembra muito o final do turista você tem reios e as pessoas ficam velhas viram reis morrem vilha assume é é legal legal nunca jogarei nunca jogarei cara te recomendo você gosta de jogo de não 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 cara eu vou jogar um jogo que eu vou ralar pra cacete chegar no final do jogo eu não vou ter feito metade das conquistas porque as conquistas são difíceis pra caramba eu vou me estressar aí eu vou ficar putz me esforçando é mas aí mas aí também tem o seguinte eu não jogo para conquista mas eu vou jogar um jogo tipo ah eu vou jogar esse jogo aqui porque ele é difícil pra caramba e não vou ganhar nada não mas ele é bom cara ele não é ruim não as vezes você vai no jogo faz mais de 500 não 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 vou encarar não vou pulo salto vou pro Max The Course of Brotherhood que é um milg fácil é uma história boa história boa milg fácil pessoalmente também pessoalmente ele abriu as portas dos eu era muito contra isso só com a prova de jogo ele abriu as portas dos também bom esse eu acho que eu peguei de graça eu comprei não sei mas eu confesso também que eu fui muito com o pé atrás que eu eu vim do 360 né e assim não que eu tinha é a versão a indie mas é que como tinha aquele negócio de ser sempre em ser por download larvia arcade aí você já ficava meio com o pé atrás entendeu hoje não aqui no ONI aqui eles estão no patamar é jogo é jogo é jogo e acabou hoje eu tenho essa mentalidade jogo é jogo indie só porque é feito por um produtor independente acabou é jogo às vezes você vê muito muito jogo feito por produtor independente que dá pau em triple A pô dá pau pô jogo jogo lindo perfeito com uma história fantástica arte gameplay muito eu acho estranho o teu doido deixa eu mentir então esse é estranho o teu doido né e o Max é isso se você olha ele assim você acha ele tão simplesinho tão não sei o que mas quando você começa a jogar cara o jogo ele é tão bem feio tão agradável ui gameplay os puzzles que ele tem são sabe são criativos o lance da cantinha foi uma ideia genial cara um jogo que quem não jogou jogue ele já foi dado na live americana já foi dado na live brasileira na live esconesa esse vale esse vale muito tá bom olha o Chris aí o Chris chegou bem na hora do Mega Man é voltou Mega Man Legacy Collection pode falar é todo teu não volta volta vamos falar do começo de novo que eu perdi aí vocês falaram é vamos lá vamos voltar do início mas nem que a vaca tuça vamos voltar na letra M eu vou voltar lá na letra A para ele poder entender mas eu vou quebrar teu galho Chris eu vou quebrar teu galho você faz assim você abre aí o teu o teu perdão você abre aí o teu a tua a tua lista de jogos do 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 Game Pass entendeu e olha aí assim os teus jogos quando a gente chegar aqui no final da letra M que na verdade a letra M só tem tem quatro jogos eu vou eu vou deixar eu sou um cara maneiro tu sabe né eu sou um cara legal eu vou deixar tu dar opinião de cinco jogos do AM para tu não se sentir cortado sabendo que uma delas é guia mas tudo bem o guia está na lista então é é gears um dois três é mas é para falar e ultimamente é disso é e ultimamente é disso não é para falar rápido não é para falar o dia inteiro o guia não já falou já falei da minha lista eu falei tua lista toda porra brincadeira foi mal Mega Man Legacy Collection para quem curte Mega Man é nostalgia né nostalgia pura jogo de placaforma nunca gostei de Mega Man cara nem na época do suplinha velho eu adoro isso eu sofri a declaração que não nos escute né é a declaração navalha na carne mesmo não mas o dia com a sua que a gente fez o podcast com ele sim e falar de Mega Man também eu traio muito não da plataforma tinha outros gostos assim de quando tinha Mega Man eu preferia outros jogos além de achava sei lá achava legal a ideia de você pegar a arma do chefe que você matava entendeu aquilo eu achei muito legal mas eu curte outros assim da mesma época bom então também nem de perto nem de longe eu nunca gostei eu respeito como assim como pilar como base para muitos outros jogos pelo que ele representa para respeito mas falar para você eu morro de morro meu Deus não 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 respeito lá é o cara ele então bom tem que respeitar como não respeitar porque é um puto jogo é um marco isso mas cara também não faz isso não é a gente aqui tá correndo a lista com vale a pena não vale a pena jogar quem curte jogo de plataforma jogo de um jogo pra curtir aí os tempos Mega Man Legacy Collection vale a pena pra quem não curte jogo de plataforma passe longe Monday Night Combat eu nem sei o que é isso vou ser sincero puta que pariu me dá dois batata frita eu juro que eu também não sei qual que é cara não faço ideia é o jogo tá na lista de exclusivos dos 360 eu vou falar assim vocês podem me chutar depois é um overwatch puta merda 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 bem mais fraco beleza já entendeu jogo de arena tem mais nada a ver é um jogão de arena joga lá porra arena todo mundo tá no mister The Night Combat é um overwatch segundo Moacir se não for vocês cobre ele eu vou deixar o link aqui na descrição Facebook vou deixar gamertag tudo que vocês jogam depois vocês me falam o 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 pegou a tia, cara porque eu não lembro de ser, cara é aquele que aparece do nada, né, cara do nada na festa na festa de 15 anos olha o primo, como assim o primo o jogo é, pra vocês verem como é é um futebol muito longo é 3.3, 1.2 eita, não, valeu, valeu valeu, vambora, vambora, vambora é, se você combinar com os animais tá vamos em frente ah, você sabe como todo mundo transa, né é, pô, isso aí é se combinar, é a questão de combinar Miss Explosion Man que que é isso, gente puta, tipo, é bom é bom é tipo assim se você se explodir, você pula mais alto aí é cooperativo ajudando, explodindo pra chegar nos lugares ah, entendi mas é plataforma também é plataforma, mas pra alcançar lugares, entendeu um pulo explode e voa outro pulo explode e voa, entendeu ah, lindo bom, MX vs. ATV Reflexe cara, joguei essa bomba no 360, cara é, no 360, é, ver realmente o cara que joga de motocicleta o cara que gosta de jogo de corrida fala, chama o jogo de bomba eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né ah não, mas é vale não, vamos pular não, pula isso aí, igual eu falava antiga 360 isso aí é como falava do 360 para os jovens em que sai e não não conta no seu games é, é como falava do 360 Piratex esse jogo ele não é malícia bom é para os jovens em calças que não sabem o que significa NBA 2016 2K16 2K16 Cara, assim, é um Eu acho que não um jogo de basquete O 2016, o NBA 2016 É um simulador de basquete Porque eu joguei E aí quem Quem é das ligas lendo o Boston Verso Celtics do Liga Genesis, essas coisas Aquilo lá era joguinho de basquete Né, que era um botão pra pular Aquilo era brincarinha, tipo o NBA Street Assim, os Os 2016 Os NBA e tal, eles são simuladores De basquete, cara O negócio é difícil pra caralho, eu não consegui dar uma enterrada Bom, isso aí Eu não tenho habilidade nem pra fazer um jogo de esporte Eu não vou fazer isso nunca E Operation Flashpoint Dragon Rising, esse jogo foi dado No No Games with Ghost até hoje Eu não joguei Cois E Você é muito difícil É muito difícil É muito difícil É muito difícil Super difícil Muito bem Não, ele tem um papo de Simulador ällão um simulador de você não dá você dá comando para ficar aqui o cara não dá um tiro senão comando o anão aí não tem que dar o comando para o somamento não sei o que não tipo assim é um jogo de filha quem se lembra dos reis sic antigamente os vegas você tem que o comando cara e tal não sei o que então é pior que aquele lá é mais difícil que ainda mais difícil que aquilo então é bem é bem pior que eu consigo porque o Rainbow Six botava o cara na frente da porta isso no primeiro no segundo botava o cara na frente da porta a porta abrir ele atirava em quem tava lá o cara não e aí galera não nem estressa passa passou passou é jogo de recomendação não se eu gosto de um simulador é para quem joga Sniper Elite no modo realista né é uma coisa 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 já isso é coisa de louco Olha aí na sequência vem olhe 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 como você quiser pronunciar é o skate não é com é plataforma de skate é o óleo do skate não é com é ó ó l é aí olhe 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 ol os primeiros jogos primeiros arcade você não sabe que você vai jogar a pacman e fica correndo caraca então aí tu qualquer coisa você já abre na sequência pacman museum e joga pacman museum isso se você tiver falando com sotaque inglês dos Estados Unidos se você tiver inglês da Irlanda é museu porque eles têm uma coisa de puxar mais as letras você não fala errado inglês que não é americano pensa nisso eu tô ó que eu tô olha que o Cris sabe o e o Brambos também do que eu tô falando que se eles viram o vídeo e a graça tá aí e preparem-se pois nós vamos brincar com isso mais a frente mas assim é é não cara tu vai rir tu vai rir vocês vão rir no futuro na sequência payday 2 crime crime wave de eu não eu não perdi não não eu peguei dois o primeiro não fui eu o segundo foi cara cara isso é multiplayer ali além do título o jogo ele é ele é bom cara eu joguei um pouquinho com os amigos e só que assim ele é cem por cento muito dá para jogar um banho dá mas bot é mais burro porta você tem que falar bot burro tiver quatro saco para roubar num banco você vai ter que lá e atar os quatro mesmo que você esteja em quatro personagens você pensa que os outros bote vão pegar os outros bote não não vai você vai ter que enfrentar todo mundo voltar enfrentar todo mundo pegar outro saco vai enfrentar todo mundo volta enfrenta todo mundo pegar mais um saco a não dá velho não dá mas com amigos ele é legalzinho limitadamente tá ele não é um Call of Duty não é um Battlefield não é fluido entender a ideia só só vai jogar se você tiver mais três amigos que pegaram Game Pass é senão não e outra seja meu amigo se persevere sejam longe budista faz assim ó a um eu tenho a ver se é ver não é o que eu não fiz tudo é de quando você quando você comer ele a impressão que dá que está tirando estilingue nos bandido cara você não é o bandido você é o bandido você é o bandido você é o bandido você parece parece atacando bolinha de papel na polícia ligado é muito ruim velho aí você vai ganhando as armas é o que vai comprando as mais legal aí o jogo é legal bom na sequência nós temos perfect dark zero e eu não joguei então cara é mesmo dizem que é o mesmo jogo é um jogo que eu jamais vou esquecer na minha vida até porque ele faz ele faz parte assim da minha vida branco você jogou muito perto da que não mas eu faltei tanto na escola para jogar essa merda na locadora eu fui foi a única relação da minha vida que eu quase fui para janeiro cara ela foi tem muito casa por causa disso porque é cinco dias na semana eu vou para três eu ia para o local do perfect dark 007 golden eye é o perfect dark era o é tipo o golden eye né é mesmo esquema sim mesmo esquema para que você tem quatro linhas ali e tal aí tinha uns bot duas a sensacionais cara não eu lembro que eu te dar que ele teve um especial na revista ação games na época o nosso amigo nelson alves júnior trabalhava lá cara o frango editorial que era terrível né respondia andava dó dos cara que tem uma carta para para a redação mas eu tenho que ter especial do perfect dark que teve a joana a joana dark na na capa e teve poster aí teve a explicação de todos os bot cara é bom fantástica revista velho galera vamos acelerar vamos acelerar o faraônico agora quer falar da outra arma para ronique para o ronique para o que você não tem a menor ideia cara é muito nem isso eu nem isso o legal como assim tá aqui no 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 milg fácil migi difícil migi fácil migi difícil e na sequência tem outro jogo legal ele é ruim é difícil todo mundo passa passa risco da sua lista você na sequência tem panta de bmx com mais de corrida e branco é não não é corrida não é tipo é tipo trai os fujam cara não é eu também é completamente física completamente física só que assim é aquele jogo que a fiz é improvável tanto quanto trai os fujam tanto quanto é você dá um pulo aí você imagina não é a bicicleta que a gente vai fazer assim ela faz diferente aí você vai não vou repetir aí você faz ela faz em outro e pensou na sua vida você fala mas meu deus é a mesma então assim eu é o jogo para você fazer 800g que é fácil e acabou é a sequência o jogo o jogo que tá aí que todo mundo vai talvez queira pegar é o core novamente né o recorde não esse aí tem que falar se soltar do interior dá licença que isso aí o povo gosta e a licença do ano tá no game tá no game tá 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 saiu esse mês lá fora e parece que o cara eu falo sei que os meus amigos não meio é só esse que é comer o ovo nada da galinha eu falei vai sair recorde ninguém me pés aos cara comprar recorde o 40 conta agora o game está 30 eu sou burro por que você não pegou a porra do game peça já tem um jogo tem outra coisa um com o game peça você ainda pode comprar o jogo com desconto né tem um negócio também tem um e uns quebrado também se não tivesse acabado se não acabar o jogo em 30 dias né eu vou falar como o coração de cor lá no início o jogo lá atrás tinha um hoje enorme estressava mas agora parece que eu tava jogando ele agora uma hora atrás aí ó muitas coisas resolveram ele tá bonito tá mais bonito as novas conquistas então para quem comprou o anterior ganhou a versão nova para quem já jogou recorde é um injustiçado pela galera na injustiçada é o que tá rolando aqui na tela para galera ver pela mídia é para quem já jogou recorde tem novas conquistas quer dizer que é uma DLC nova é só uma DLC é uma área nova e um robô novo então para quem já jogou recorde e recorde para curtir ou como disse o Brahms record né mas é isso que eu falo para você imagina agora isso é sotaque americano se for sotaque da Austrália é diferente vai por mim vai por mim e cara eu assim é um jogo que eu tinha muita vontade de jogar mas eu realmente é o que vocês falaram tanto a gente falou mal e aquela roxada meu agora no gamepress com certeza eu vou jogar cara é eu devo pegar ele no gamepress porque ele já não vai ter o tal dos dois minutos de de loading isso para mim já atacaria um comando né porque eu já sei que ia morrer quatrocentos milhões de vezes nas partes de plataforma mais plataforma então eu já ia estressar e já ia ficar bolado mas como não vamos lá residente e ver o zero o passo ou inquilino do mal zero o cara não joguei o passo o passo do dois você também não jogou eu não joguei e não curto eu não curto aquela aquela visão do resident evil nunca gostei daquilo eu sempre achei muito bem maravilhoso cara mas eu jogava na época de resident evil jogava é jogo em pc cara o porra tudo que envolve residente ovo eu pulo fora é aí mas era uma uma questão aterrorizada e tem residente ovo 6 que é um trio é um trio é um trio parada dura cara eu sei eu eu comecei a jogar eu joguei acho que são quatro histórias eu vi acho que três basicamente é e joguei joguei junto meu primo que ele é copia inteiro com o outro lado e e o cara eu acho assim ele é um jogo de tiro ok mas tipo ele não é muito residente assim não sei me incomoda é assim se quiser jogar com amigo é gostosinho você gostou do 5 você vai curtir o 6 mais ou menos assim eu gostei mais do 5 do que o 6 é que ele fica chato mas ele ele deixa ser um residente são survival sentido ele é um tiro um jogo de tiro habitado num universo com zumbis que tem todo o lore do do resident evil é isso então você gosta de um tiro de terceira pessoa é fechadinho né não do aberto mas um tiro mais fechadinho é um jogo legal mais ou menos e na logo depois dele aqui na minha lista tem do 360 sacred 3 ou 3 um diabo um diabo genérico eu nunca joguei não sei se jogarei não sei se jogarei e não conheço mas é um diabo genérico ou é mais ou menos um capeta ali um coisa ruim qualquer assim do interior fraquinho sabe aquele que não tá bom seguindo o centro ou 64 reelect olha gente eu vou dar uma coisa para vocês se vocês acham dead rising um jogo como como disse o brambis louco centro ou passa de qualquer limite de insanidade cara é um jogo muito bem que você vai ficar fora dessa coisa completamente louco alguém é diversão certa para quem gosta de diversão certa aí na sequência bem é mundo aberto um absurdo com um absurdo você ganha super poderes e um jogo muito legal é divertidíssimo para quem curte jogo pirado né sem aquela realidade travada tem screen ride que é o jogo da montanha russa né é um simulador de monta por favor é aquele do de montanha russa não é que você vai controlando eu acho que eu eu vou montando é do 360 eu acho que eu joguei demo do 360 mas o que tá aqui disponível do xbox é verdade eu joguei assim tipo seis minutos de jogo achato e falei pra mim eu só só para ter certeza o brambis ainda tá aí eu tô a tá só para saber ficou quietinho não tava uma sequência de residente ovo aí eu eu não sei tá legal né então tá aí vai aí vamos dizer aí você vai ver o Sega Vintage Collection também não joguei não joguei já me poupou falar o seu título eu também não joguei né isso faço ideia tô passando Alguém quer falar alguma coisa Do Monster World Porque são duas Vintage Collection Uma é Monster World e a outra é Streets of Rage São três jogos De Streets of Rage Streets of Rage Eu joguei Pra caramba Streets of Rage Demais da conta É o jogo que eu quero pegar o Game Pass Pra jogar Streets of Rage Eu joguei ele muito Na época que vinha na memória do Mega Drive Se eu não me engano Nossa Senhora Eu jogava muito ele e o Flick Flick também eu jogava muito Aí tem um jogo aqui Que um amigo baiano gostava de falar Shantai e Rebendare é um encontro Só que o nome do jogo não é isso não O nome do jogo é Shantai and the Pirates Classe Plata Fórmula Tem cara Plataforma Quem tava jogando era o Prince Tem aqui na sequência Tô fora Tem aqui Sou Man e Me Cadê o Game of the Code? É É fácil É um joguinho Parece que você não conhece a plataforma Acho que você não vai conseguir fazer mil não Ai tá vendo? Então pula Pula Vocês estavam falando Só pra ter certeza Vocês estavam falando Sou Man e Me Sou Man e Me Ah tá Sou Calibur 2 HD 2 HD Olha Essa missão é HD Eu joguei muito o 4 cara O 4 o Bransford Matava lá na faculdade Pra jogar seu Calibur 4 no Dreamcast Cara Olha isso Ó Eu dava um cacete Eu jogava um cacete em qualquer Eu jogava um clique E eu dava um cacete em qualquer um cara Olha isso Olha só Isso tá Isso tá virando desafio Como diz o O baiano 2001 né Esse inéfebril É Olha Eu customizei o controle inteiro Cara Eu tinha que Eu mudava todas as configurações de botão Pra jogar o jogo Cara Na sequência aqui da nossa lista Na sequência da nossa lista Nós temos espelunca Ô Espelunca Vou passar Vou passar Ah nossa Eu achei O que eu vi Eu achei tão chato Cara Olha lá Esse aqui Deve ser o primeiro Daquele outro jogo Que a gente falou antes O Explosion Man É Aquele Esse é o do Esse é o primeiro Ah Então tá Eu não vou jogar também não Faz a menor vantagem Pelo amor de Deus Nossa Deu até uma posada No coração Nossa Senhora Qual que é Eu nem entendi O nome do jogo Estiridin 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 Estirio Eu joguei no 8 bits Eu joguei um pouquinho Que meu primo Pegou pro Xbox É difícil Pra diabo Cara Mas é com certeza Que eu jamais Pegarei isso É difícil Olhem bem Olhem bem Olhem bem Eu tenho cabelo branco Hoje eu perdi cabelo Gente Eu não tenho mais paciência Pra essas coisas Não Já fiquei velho Estou fora Estresse eu já tenho Na vida normal Sunset Overdrive Melhor jogador que eu joguei Se vocês querem jogar um jogo Que a localização é fantástica Joguem Sunset Overdrive Melhor dublagem do Xbox Não é É uma das melhores Com certeza Muito boa É muito bem feito A localização é muito legal O texto do jogo é muito bom Bramb jogou? Na verdade eu não joguei Nem na minha gamertag Eu tava na casa do amigo meu Ele tava iniciando Ele tava um pouquinho A frente do tutorial E aí eu tava jogando com ele Ele quis me mostrar As 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 diferentes Formas de respawn Que tem no jogo Cara é fantástico Se morrer no jogo É legal Você imagina É Isso aí que é verdade Morrer no jogo Já é legal Cada vez que você morre no jogo Você volta de uma maneira diferente Cara Eu curti muito a visualização O diálogo do jogo Os caras fizeram um jogaço Cara Fizeram um jogão Meu, a ideia A ideia do negócio De ser um energético Que deu errado E E Zoou a cidade Eu tenho energética De casa Eu tenho Eu tenho duas latinhas Também que eu ganhei na BGS Cara Guarda Eu também Um carinho Um carinho Tá junto Dos meus fãs No pop Aqui Eu não Não estava lá Presente Pra ganhar Essas latinhas Mas vou Mas vou Mandar pra vocês Agora Em Dublagem De Dead Rising Apresentar Super Mega Baseball Extra Winning Finge que não está na lista Finge que não está na lista O Eduardo Não está na lista Não Não está na lista Não Está na lista Não Finge aí Esse saiu Saiu agora Super Time For Super Time For Pula também Nem faço ideia Tekken Tag Tournament 2 Foi dado na BGS Jogão BGS Foi dado na E3 Do ano passado E3 do ano passado Quem estava lá assistindo Eles anunciaram Sete E deram esse jogo Em alguns Deixaram lá de graça Em alguns dias E Jogaço Pra quem curte Jogão É um jogo Batonha Eu peguei Eu peguei Fiz milg nele Porra não Não fiz milg nele Porque não é meu caso Mas eu gosto de jogar É um puta jogo É um puta jogo De luta É não Com certeza Terraria Dizem que é fácil Pra milg Quem tem os mapas Minecraft Com grafite Piorado Eita É o índice do Minecraft É Minecraft 2D É só isso Terraria A gente tem que respeitar Que é um jogo Que é um jogo Que faz uns 20 anos Os caras tem stand Na BGS Todo ano E lota Tem uma comunidade De Terraria Absurdo Assim É um molecadinho Que tá jogando Minecraft É parecido com aquele outro jogo Olha lá Como é que é o nome? Tibia É mesmo? Acho que eu acho É a mesma coisa Ah é Desculpa Acho que eu tô com um Com o Tibia Não sei São dois Mas é uma empresa Também é um caro grande Tá É Tudo Toda geração Não Mas esse Comunidade muito grande mesmo É cara Esses jogos Pegado do Minecraft Eles arrastam Uma população Né cara Eu sigo na pegada Do que eu acho Do Minecraft Gosta 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 Eu pra mim Não fede nem chato É não faz nem um pouco Meu estilo Cara Também não Não tem esse pique De jogo Mais de jogo infantil Desculpa Tem que ter alguma coisa Que me atraia Dentro do jogo Como tem o Lego A zoeira do Lego As referências Que o Lego faz Se não Não rola Pense no teu The Flaming The Flux Jogo predileto Da Mari Do Inside Xbox Exatamente O que eu ia falar Mari adora esse jogo Mas também é um jogo de sobrevivência É um jogo de sobrevivência Pode crer É um jogo de sobrevivência Mas é que tá É leve Ele não é muito sanguinolento Ela falou que não curtia muito Esse gênero Mas o jogo impactou ela De uma forma Que ela continua jogando Até hoje É por causa da sua sonora Né cara O modo infinito Que é Você vai sobrevivendo Até Até A jogo acaba Ele fica A de eterno Até quando você conseguir sobreviver Ela tá jogando É Ela falou que a trilha sonora É muito boa É Isso é legal É O gráfico é muito bonito O gráfico é muito bonito O gráfico é bonito O falo que a trilha sonora é espetacular Tipo não é meu estilo não É Não Também não É aquele jogo assim Se eu tiver de bobeira E ele estiver perto De repente eu até jogo Mas assim Parar pra jogar Abaixar Eu vou jogar The Flame and the Flood Não sei Se eu tiver de bobeira Eu jogo as missões Que eu não completei Do Sunset Overdrive Cara Ah pô Com certeza Demol 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 Nunca Não conhece Desfopper Milg fácil Milg fácil Milg fácil Aí nós estamos Em sequência Dois jogos Sequenciais Mas só o que Esses dois aí É plataforma É o que Desfopper É o Tower Defense Mas com o Action Ao mesmo tempo Você bota uma torre Entendeu? Pode botar um herói Que anda E dá tiro Entendeu? Tá Tá Muito obrigado Esse tipo de jogo É Ah tem um estilo Fortnite Tem aquele Humans vs Orcs Eu acho que é assim Também É Tem Teve um jogo Aqui da lista Que eu falei Aquele do Do castelo Lá Que também É mais ou menos Assim Nós temos aí Uma sequência Toy Soldier E Toy Soldier Cold War Que vem na sequência Nunca vi Eu joguei um Eu joguei um pouquinho De Toy Soldier Uma vez É Bonitinho Cara Mas tipo Não sei Eu joguei pelo GameScore Eu esqueci Eu gosto do concorrente Dele Da caixa de brinquedo Lá Que tem Assassin's Creed He-Man Que é Que é o concorrente Dele Eu acho Vamos lá Ultratron Olha que nome bonito Ultratron Fale Correndo Ultratron Ultratron Ele tá com 3 estrelas Aqui na regularização Da Xbox Olha só É raro ter jogos De 3 estrelas É muito fraco Nossa Então na sequência Nós temos Virtual Fighter Five Final Fallout Eu quero jogar Quero muito jogar Nunca vi Nunca vi Nunca vi Não sou Falar É Se alguém pegar o Game Pass Eu vou jogar Esmolta É Pegar Eu vou pegar Mas que eu não vou bastar Ele Talvez eu não baste Não Mas tudo bem E na sequência Aqui nós estamos Olha na linha Na reta final Gente Na reta final Viva Pinhata Type Trouble in Paradise Número Horro Horroroso Cara Eu peguei Essa porra Nunca vi Nem com E eu só Ouço Falar Veio Veio O filho De uma amiga Minha Que outro dia Queria jogar Videogame Só tinha O Instalado O Rare Replay Lá E tinha Esse Viva Pinhata Nossa Cara Que coisa Eu juro Que eu não Entendi Cara Não Entendi A proposta E achei Chata Bom Então tem aí Na sequência Um jogo Que eu entendi A proposta Que eu sei Qual é a proposta Que eu sei Que tem um público Gigantesco Nos Estados Unidos Mas que sinceramente É difícil De você conseguir Gostar desse jogo Que é o WWE 2016 Jogo de luta livre É divertido Os personagens Eu até assisti Eu até assisti Agora É É cara Porra É foda Porque você Você tá batendo No cara Você bate No cara Você bate No cara Você bate No cara Você bate No cara Você joga O cara Do alto Do ring Bate Com a cabeça Dele no chão Cabeça Dele no Canto Do ring Amarra O pescoço Dele na corda Arranca Um braço Aí no segundo No segundo No segundo Seguinte O cara Levanta Te dá Um soco No peito Você cai No chão Ele pula Em cima Te faz Um pin Porque você Tem que acertar O pin A saída Do pin No círculo No momento Exato No click Action Ali Perfeito E aí tu perde o jogo Tu perde a luta Tu bateu no cara 45 minutos De luta Aí tu perde a luta Aí eu falo Ah não Desculpa né Mano Não tem nocaute Não tem como fazer o nocaute E eu vou dizer pra vocês Eu já gostei muito Eu jogava no i do WWE All Star Ah cara Aquilo era divertido Pra cacete Esse aqui É muito mais O FC Pra quem conhece Muito no 64 Cara Nem tendo 64 Por aí Eu lembro que era Era Controle Era Quatro Negos Se porra De ano Ali Era uma loucura Era uma coisa De dor É cadeirada É cadeirada E é bacana Mas porra Chega uma hora Que esse jogo Infelizmente Não dá A versão 2017 A versão Como é que é A versão De fã De colecionador Vem com cartas Bonequinho Do John Cena Pô bicho O cara autografa Tava autografando Lá Mostrando ele Autografando Mais papo Né Os caras adoram Fazer essas conversinhas O cara autografando Os cartãozinhos Lá Para o pessoal Receber Muito legal Mas porra Cara Com esse lance Do pin Cara Que o cara Tem que acertar O troço O momento certo Para fugir do pin Ah não Prefiro Se ele fosse Aquele Massacre Do dedo No ar Para levantar Valia a pena Mas com essa coisa De ter o momento Certo É foda E o último jogo Da nossa lista X-con 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 Weaving Olha aí Cara É um jogo Muito bom Mas olha Pera Hard Hard Bagulho é hard É não Eu vou dizer Para você Eu botei esse jogo Para jogar Estava achando Legalzinho Até a hora Que eu botei Um soldado Atrás de uma parede Ela estava Com a cabeça Encostada na parede O alien Deu um teco Através da parede Arrancou a cabeça Da mulher Eu falei Chega Vai sacanear Aí Parei Sinceramente Fiquei com muita raiva Desse classe Entendeu É Eu nunca joguei X-con Eu já vi Pessoal jogando É estratégia De turno É interessante Mas tipo Não me atrai Não Prefiro Prefiro Outras coisas Na boa Ele é legal Ele tem Permakill Então se você Tomar O soldado Morrer no campo De batalha Ele não volta Não tem Ah isso Acaba comigo Cara Aos Bichos Aos personagens Permadef Pra mim É Brocha Cara Eu choro Quando Esse é Permadef Então galera É daquilo assim Que você Você evolui O cara já é Coronel Tá todo cheio De up Não sei o que Cheio da arma Balística Os inimigos Na terra Se ele morre Na fase O cara Que vai substituir Ele É o cara Que tava Lampando o Boleiro Tá ligado Não tem Cara Não tem condição De você jogar Um jogo Assim Cara Que porra Você tá Na fase 20 Os inimigos No nível 50 Aí o cara Morre Porque o jogo Principalmente Como aconteceu Comigo Se virou Doido É Não Pelo amor De Deus É lógico Que você tem Sua base Não Você tem Que upar Sua base Com isso Você vai Conseguir Habilidades Maiores Mais rápido Mas Mesmo assim É frustrante Você Você tá ali No mapa E de repente Morre um soldado Seu Que você Tipo Você gastou Mó bala Você tem Que treinar Outro É Estressante É demais Muito frustrante Bom galera Essa foi a lista Da Game Pass É Cento e tantos jogos Aí nessa lista Daqui a pouco Você Ela já tá disponível Eu acho que Ela já tá disponível Você já pode Assinar Game Pass Quem não Assinou Game Pass Ainda tem direito A 15 dias De Ali Só pra sentir O gostinho Depois assinar Pega Usa os 15 dias Assina depois Vale a pena É o tipo de serviço Bom, bonito e barato 30 conto por mês Tá valendo muito a pena Muito a pena É a Netflix Dos jogos Né cara Você não vai ter Lançamento Top Mas você vai ter Coisas de qualidade Lá É Se bem que os planos Da sua sorte Ela ainda Tá Ela ainda O Phil Spencer Já falou Que futuramente Ele tem vontade De botar Poucos dias Um lançamento Né Os betas No Game Pass Umas coisas assim Vamos ver né Como é que vai ser Vamos ver como é que ele vai fazer Vamos ver como vai Andar o Game Pass Daí pra frente Eu acho um serviço Super legal Vale a pena E A gente vai se ver daqui A um mês Mais ou menos Quando o Game Pass Estiver incluindo mais jogos Vai ser um programa menor Vai ser um programa De repente Com outro tema E a gente vai Fechar com esse tema Jogos do mês Vai voltar Vai voltar a falar Exatamente Como vocês viram hoje O Games with Gold E os jogos Que estão sendo incluídos Vai lá A lista toda De novo Pelo amor de Deus Né Ninguém aqui é doido Mas eu não Mas eu não tive tempo De comentar Os começos da lista Quer voltar lá No início da lista Vamos lá A lista começa Com a idade Cheio do saco Cheio do saco Já falei São foguíris Acabou cara Tá Tá certo Bom Galera Foi isso Vamos nos despedir De quem está Escutando isso Aqui durante a semana No Na Nerdcast Quem vai estar Escutando isso Também Na live Lá No YouTube Vamos começar Pelo nosso convidado Moacir Que teve aí Passando pra gente O 1000G Fácil O 1000G Difícil O 1000G Fácil O 1000G Difícil Né Moacir 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 Caiu 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 Agora Sério Sério mesmo Não Ele está aí Está na loja Está comprando Ele está Fixando A compra dele Pelo menos Para mim Ele aparece na loja Deve ter Problema no som Está nem ouvindo a gente Bom Mas fica aí O abraço Para o Moacir Que passa um pouco A gente O Chris A gente teve o problema De fralda A gente teve o problema De fralda Exatamente Adora Pampers Mas ela falha Uns 5% Das vezes Ou eu que não sei Amarrar A pera da fralda E como Criançada Usa muito 5% Dá muita calça De fralda Falando do preço Da fralda E cara Mas o Chris Sabe Ele Nos Estados Unidos A fralda É barata Cara Acho que é Isso aí Eu não tenho Meio de preocupação Não Cara No Brasil A fralda Se você comprar Uns pacotão maior A fralda Sai por 1 real 1 e 20 Cada fralda Cada uma Cada uma Cada uma Puta merda Puta merda É então E o moleque Gasta 8 a 10 fralda Por dia Por dia Mano Põe o moleque No quintal Pela mal Cara É 30 pau Por dia Não É 10 conto Por dia 12 conto Por dia 12 conto 12 conto Por dia Ah é cara Eu fiz outra Corre É não É por mês 300 conto De mijada Pera Deixa andando No quintal Mija no quintal Caga no quintal Depois põe pra dentro De cada nave De dormir Nos Estados Unidos É entre 15 A 18 centavos A unidade Porque o pacote O pacote Com 200 É metade O pacote É É É a metade Do preço Praticamente O pacote Com 200 Eu lembro Que a amiga Minha Foi com a filha Dela 30 centavos É 1 real Ah mas se você Converter Cadê a sua dança Não é Mas se você Converter Lá Você não vai Estar com reais Para comprar Você vai Para em dólar Então 1 real É que vale 30 centavos Em dólar Não Não Perdão Contra Caralho Beijinho 30 centavos De dólar Que vale 1 real É a mesma Coisa Daqui É lá Pô Não Ele quer 1 centavos Dólar Bom Bom Senhores E também Esteve comigo Essa noite Porque discutir Depois dessa Hora toda Não é O interessante Também Teve O vingador Brams O homem Que está Preocupado Com o valor Da fralda Ele nem Filho Tem Não é Abrams É Mas Ele vai Para o meu Team Em breve Porque eu falo Para todo mundo Troque a pílula Tic Tac Seja feliz Cara Eu não sou Maquera Eita Pílula Tem Pílula Tem 4 calorias O Tic Tac Só tem 2 Então Você já Está Economizando Aí Ah Meu Deus do Céu Esses Conselho Eu quero Ver Quem paga Quem paga O caderno No final Do ano No início Do ano Lá Material Escolar Esse Que é O problema Eu não Sabe ler Ainda Então Está Sossegado Está Tudo Bem Está Certo Bom Brams Se despede Do povo Para a gente Fechar o Programa Agradeço A todo mundo Que teve Na live Do Mixer Com a gente Ou está Ouvindo O podcast Posteriormente Desculpa As brincadeiras Quem gosta De Alguns Jogos Que a gente Deu Uma Chinada Desculpa Porque É Meio Que Opinião Nossa Mesmo Não Se Esqueça Monday Combat Fight É Igual Overwatch By Moacir By By Moacir Qualquer coisa Qualquer coisa O link Já vai Estar Lá Para Como Eu tenho Contato Do Moacir No Meu Telefone Não Se Preocupem Que Eu Vou Deixar O Telefone Do Moacir Para Você Caramba Lá Escrever Para Você Se Preparar Lá Para Conversar Com O Povo Bom Galera Estão Todos Brincando Aí Deixa Eu Só Falar Uma Coisa A Sargento Sem Sem K Até BGS Não Tá Rolando Ainda O Que Esquece Esse Papo De Sem Caramba Isso Não Vai Rolar Não Vai Fala Igual 28 Mil Só Cara Eu Já Tinha Falado 70 Mil Eu Já Fiz 71 811 Ainda Nem Estamos A Mais De Um Mês Ainda Da BGS É Basicamente 72 Então Eu Chego Talvez A 73 Ups Quanto Quanto Fiu Espera Não Esse É Mike Barra Ah Tá 300 Mil Não Mike Tá Com 309 Mil Cara Calma Aí Mike Barra Passou Eu Nossa É O Fiu Spencer Tem Acho Que 47 Mil Tô Correndo Atrás Dele Aqui É Cara O Mike Barra Antes Da E3 Cara Antes Da E3 Ele Tinha 200 Ele Tinha Por volta De uns 15 Mil A Menos Que Eu Cara Olha Hoje O Cara Tá Com 308 298 De Ganha Para Jogar É É É Para Jogar Isso É Uma Grande Diferença Isso É Uma Grande Diferença Deixa Eu Ver Aqui Ah Tu Já Olhou Aí Bom Galera É Isso Nós Nerds Estamos Por Aqui A Gente Volta A Se Encontrar Daqui A 15 Dias E A Gente Vai Conversando Para Vocês Esperem Que Tem Muita Coisa Para Acontecer BGS Está Chegando A Acompanhando A Gente No Facebook Porque No Facebook A Gente Está Lá Todo Dia Falando Alguma Coisa Botando Novidade E Os Postos Estão Saindo Também No Blog Valeu Até Mais Vamos Abraço